Agora o Paranaíba, fala Jean Martins, fala aqui comigo. Olá, boa tarde Juninho, boa tarde a todos que nos acompanham. Em Paranaíba, casal é preso por tráfico de drogas. A equipe de Força Tástica da Polícia Militar fecha mais um ponto de tráfico de drogas em Paranaíba. Um casal foi preso. Os policiais receberam várias denúncias de que estaria ocorrendo tráfico de drogas numa residência situada no bairro Jardim América, mais precisamente na rua João Gonçalves de Moraes. Informações que somadas com a percepção dos policiais, naquela localidade estava acontecendo grande fluxo de usuários de drogas. Levaram os policiais a intensificar o policiamento no local para flagrar o ilícito. Os policiais passavam na frente da casa e avistaram uma motocicleta ligada e parada. Sendo realizada uma abordagem, uma mulher de 24 anos que disse ser moradora do local. Sobre as denúncias, a mulher negou os fatos e autorizou a entrada dos policiais para uma busca domiciliar. Durante as buscas, os policiais acharam estranho uma torneira no quintal que não saía água. Assim, retiraram a torneira e encontraram cinco porções de crack escondida dentro do cano. O marido da mulher, o homem de 24 anos, chegou durante as buscas e disse que as drogas eram sua e que vendia cada porção no valor de 10 reais. Ainda informou que dentro da sua geladeira havia uma vasilha de plástico contendo uma porção de maconha, que seria para o seu consumo pessoal. A mulher e o homem foram encaminhados para a delegacia, juntamente com as drogas para as providências cabíveis. Produtos furtados no final de semana são recuperados e o homem é preso por receptação. Equipamentos furtados de empresa nos altos da Avenida Três Lagoas durante o final de semana foram recuperados pela polícia na manhã de ontem. Segundo as informações do boletim de ocorrência, o setor de investigação da primeira delegacia de polícia civil aqui de Paranaíba, SIG, juntamente com o apoio da equipe de força tática da polícia militar, foram informados que o autor de um furto ocorrido em uma empresa na data de sábado para domingo, durante o final de semana, estaria oferecendo os objetos relacionados na ocorrência registrada pela vítima, o homem de 70 anos, a alguns populares. Com as informações do possível autor, as policiais tiveram o conhecimento de três mandados de prisão em aberto em seu desfavor. Diante disso, realizaram diligência à residência do homem de 43 anos no bairro Jardim América para cumprir os mandados de prisão. Momento em que localizaram os produtos furtados como um aparelho celular, dois cilindros de oxigênio, uma máquina de solda, um computador, um compactador de solo e um gerador de energia. O homem de 43 anos foi preso por receptação e os produtos foram restituídos ao empresário e vítima do furto. Por hoje é só de Paranaíba, Jean Martins.